Aplausos Aleluia Glória a Deus Eu quero que você tenha a mão Do seu coração Você fala assim Senhor Que só no coração É agora Senhor Me usa Senhor Para soldar Para privatizar bênçãos E vitórias sobre a vida do meu irmão Aleluia Fecha suas mãos De uma mão agora Deixa o louvor E dá a vencer Sinfoniza lá no trono da casa Aleluia Senhor Solta-se com a paz Aleluia Solta-me Senhor E mil e exces Que quebram o meu coração E mil e exces Eu acho que é o meu coração E mil e exces E mil e exces E mil e exces Que tem mil e exces E mil e exces E mil e exces E mil e exces E mil e exces Usa-me como um farol que brilha longe como Pontes para as águas como brilho no deserto como Deixa-me nascer um homem que me sentará A perfeição de qualquer hora em qualquer lugar Desde aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que me conhece No seu vencido, se transforma Quebranda ao meu coração Bece aí, Deus, pô. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra Ó, Senhor, te enche, atreve-me Se a gente torne E não Pousa-me, Senhor Pousa-me, Senhor Pousa-me, Jesus Pousa-me Como o que brilha a noite Como o que sobra as águas O som do brilho do deserto És a tia, mas é a luz do E a seda, mas é a luz da A merda e a glória, mas é a luz da luz do que O marido é a luz da luz do que És a tia, mas é a luz da luz do que O som do brilho, o som do brilho Solta bora, solt a dança Quebranta-me Transforma-me Veste-me Mais uma vez Solta-me Quebranta Sombra-me, transforma-me, enche-me, goza-me, sombra-me, quebra-me, transforma-me, enche-me, oza-me, sombra-me, solta-me, levanta-me, transforma-me, enche-me, goza-me, Senhor. Amém. Oza-me, oza-me, Senhor, oza-me, oza-me, sombra-me, sombra-me, quebra-me, transforma-me, enche-me, enche-me, ouza-me, emche-me, e oza-me, Senhor Amém Senhor Amém 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 Amém. Amém.